Chaga, essa aqui é em sua homenagem, essa música maravilhosa da Chiles, que eu cantei muitas vezes aí na igreja. Vamos lá ver se ainda consigo ainda, sem errar a letra. Chama-se A Uma Saída, A Uma Saída para os seus filhos. Não importa se eles vão na igreja, mas importa que eles mencione o nome de Jesus com a sua boca, com a sua língua. A Uma Saída. Vamos lá. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus. Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus. Faz sair água da rocha, com este Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito trouxe as fragas e humilhou o tal de faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há como esse Deus. Não há como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dEle. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro. Te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dEle. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. É isso aí, entendeu? Então, não importa se as lutas são grandes, se as batalhas são fortes, mas a vitória é certa, porque você é um campeão. Chaga, família Bernardos, pode levantar um inimigo que quiser levantar, mas a vitória é certa, porque Jesus nos garantiu isso. Não importa o jeito que você é, Deus te conduzirá à vitória e à salvação. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho. Coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. A fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado pra vencer e reinar com ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus. Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus. Vai sair a guarda rocha, com este Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Vamos lá, John, segura! Lá no Egito trouxe as fragas e humilhou o tal de Faraó. Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Vai sair de vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como esse Deus. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Deus te levantar, não há Deus como esse Deus. Então receba aí, meu irmão, a vitória, a bênção, porque Deus faz de ti um campeão neste dia glorioso que Deus nos permitiu a viver. Beijos!